Já não tão mais aguentando o povo vive me xingando Exclui esse canal aí, exclui aí, exclui aí meu canal Não tá crescendo o povo, tá se descrevendo o que que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O meu canal não ganha inscrito, lembro que você não acredita Fico até de madrugada, compartilhando no PC O meu canal não ganha inscrito, lembro que você não acredita Meu cartão tá estourado, já não sei mais o que fazer É isso aí galera, se inscreve no canal e ative o sininho Já não tão mais aguentando o povo vive me xingando Exclui esse canal aí, exclui aí, exclui aí meu canal Não tá crescendo o povo, tá se descrevendo o que que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O meu canal não ganha inscrito, lembro que você não acredita Fico até de madrugada, compartilhando no PC O meu canal não ganha inscrito, lembro que você não acredita Meu cartão tá estourado, já não ganha inscrito, lembro que você não acredita Fico até de madrugada, compartilhando no PC O meu canal não ganha inscrito, lembro que você não acredita Meu cartão tá estourado, já comprei até os meus clientes E aí O meu canal não ganha inscrito, lembro que você não acredita